Olá, Segundos Anos! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia? Vamos lá? Então, vamos iniciar organizando o espaço onde vamos estudar e também organizando os nossos materiais, pegando o caderno, aquele que você já vem fazendo as atividades, fazendo as anotações da aula, ou uma folha. Você também deve pegar seu lápis de escrever, borracha, apontador e lápis coloridos, certo? Também é importante que você tenha uma mesa firme para escrever, ou uma caixa, ou mesmo um livro, tudo bem? Agora, eu quero que você registre no seu material a aula de hoje, a data e termine de organizar os materiais. A professora Dircélia já volta! E aí 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 Tudo pronto, crianças? Podemos começar? Sim? Então vamos lá? Vamos observar algumas atividades de estudantes? Vocês topam? Sim? E olhem, elas estão lindas! Todos vocês estão de parabéns! Música Música Bem, crianças, então vamos lá, porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais, olhem só, sobre as contribuições culturais de diferentes grupos. Tudo bem? Identificamos, né, o quê? Os laços locais que os povos e comunidades possuem com seus territórios. Identificamos também as diferentes formas de fazer as coisas e de lidar com o espaço. Então, na medida que falávamos e discutíamos tudo isso, falávamos em cultura, falávamos em tradição desses povos. Então, eu pergunto para vocês, olhem aqui uma questão, qual é a diferença entre costume e tradição? Vamos descobrir um pouquinho? Olhem só. Costume, segundo o dicionário, é uma tradição habitual ou uma prática frequente. E a tradição é a transmissão oral de feitos, lendas, ritos, costumes, entre outros. Feita no decorrer dos tempos, de geração em geração. Agora eu vou compartilhar com vocês a história do Otávio. O Otávio é o meu filho e ele veio aqui contar para vocês um pouquinho sobre uma tradição, um costume familiar. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá! Olá, crianças! Eu sou o Otávio e hoje vou contar para vocês sobre um costume da minha família. Olhem só, crianças! Qual será esse costume aí que tem a família do Otávio? Você está querendo descobrir? Está? Então vamos lá! Minha avó paterna faz um prato chamado reviro. Ela aprendeu a fazer esse prato com a minha tataravó. Normalmente comemos reviro no jantar com ovos ou bife. O reviro é originário da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Ele é considerado o pão ou cereal consumido pelos guaranis e pelas trabalhadoras e trabalhadores do campo. Viram só, crianças? Que história interessante! Que tradição familiar tem o Otávio? Viram só? Vocês conhecem esse tal prato chamado reviro? Conhecem ou nunca ouviram falar? Olhem aqui. Aqui eu trago a imagem do reviro. Observem. Esta primeira imagem é uma fotografia de um reviro que a minha sogra fez. Observaram? Então, este prato aqui, feito a partir do trigo, água e ovos, é bastante simples. Mas ele é muito comum na região de Guaíra, por exemplo. Na região do Paraguai, por exemplo. Observem aqui no mapa, estes locais. A primeira seta, a professora indica o Brasil. Está vendo ali? Em amarelo, o Paraná. Aí a professora ampliou um pouquinho. Olhem lá. Aqui, Curitiba, o Paraná. Observaram? E aqui, a região de Guaíra. Estão vendo? A avó do Otávio nasceu na cidade de Guaíra. E ela aprendeu a fazer o reviro com a sua avó. Certo? Que no caso é a tataravó do Otávio. Este reviro era feito para o alimento do café da manhã. Olha só que interessante. Atualmente, a família prefere comer o reviro no jantar. Assim como o Otávio. Olhem aqui. Neste mapa, nós conseguimos observar o Paraguai. Porque o reviro é um prato típico do Paraguai. E também a Argentina. Certo? É uma região ali muito próxima. Viram só, crianças? Que interessante. Que cultura nós herdamos. O Otávio herdou da sua avó. Então, agora, eu pergunto para vocês. Vamos observar a nossa atividade de número 1. Olhem lá. Na sua família, existe algum hábito que foi passado de geração para geração? Pode ser uma comida, uma festa, uma coleção ou outras questões aí. Certo? Então, vamos pensar um pouquinho se nós herdamos algum hábito familiar? Então, a professora Dircele dá alguns minutinhos para vocês fazerem a atividade. E eu já volto. Então, vamos lá. Tchau. 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 na sua família? Sim? Bom, muito bem. Agora eu pergunto aqui para vocês, observe o slide. Em nossos espaços de vivências, podemos identificar alguns costumes e tradições? Será que vocês observam costumes e tradições na sua comunidade, por exemplo? Continuando, qual a origem das tradições que percebemos em nosso bairro e cidade? Qual a origem dessas tradições? Como você viu, por exemplo, na família do Otávio, a tradição de se alimentar com o reviro, de fazer o reviro, é herdado da tataravó do Otávio e é uma herança guarani. Olha que interessante. E as outras tradições e costumes que nós observamos na nossa comunidade, são herdadas de que forma? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu sei que na aula de história vocês já conversaram sobre os imigrantes que vieram para a nossa cidade, mas agora nós vamos retomar um pouquinho isso para compreender como que esta população, este grupo, foi construindo também a paisagem da nossa cidade. Vamos então acompanhar um vídeo para isso. Olhem aqui no slide. Nós vamos acompanhar o vídeo chamado Curitiba, Curitiba, uma aula sobre a cidade. Este vídeo, ele foi produzido pelo Eduardo Fenianos. Vocês já conhecem o Eduardo Fenianos? Ele é o nosso urbanauta, isso mesmo. E ele vai falar ao longo do vídeo. Então acompanhe bastante que ele vai trazer muitas questões importantes para conversarmos na sequência. Certo? Acompanhe. Curitiba leva em seu nome o Reino Vegetal. O nome da cidade é inspirado naquele que representa o principal símbolo de sua flora, o pinheiro. A origem é do Guarani Curitiba, com cur significando pinhão, it, árvore, e iba, grande quantidade. Curitiba, portanto, quer dizer grande quantidade de pinhões, pinheiros ou pinheiral. Para os índios que habitavam a região, o pinheiro era sinal de prosperidade, já que sua semente, o pinhão, era o principal alimento durante o inverno, quando a caça era mais difícil. Quando os primeiros desbravadores chegaram à região de Curitiba, no século XVII, sua vegetação de campos naturais, capões de pinheiros e matas próximas aos rios, abrigavam cerca de 80 espécies de mamíferos e 200 espécies de aves. Entre os carnívoros estavam a jaguatirica e a temida onça-pintada. Os lagos, formados pelas cheias de rios como o Passaúna, o Barigui, o Atuba, o Belém e o Iguaçu, eram habitados por vários tipos de aves e mamíferos roedores, como a capivara. Nas matas, era comum ver a imagem e ouvir o canto da gralha azul. Os primeiros desbravadores chegaram por volta de 1648, mas a cidade só foi fundada oficialmente em 29 de março de 1693, quando o capitão povoador, Matheus Martins Leme, conseguiu provar para a corte portuguesa que a pequena vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, já possuindo mais de 30 casas e 90 moradores, podia eleger seus primeiros vereadores. Mas há também uma lenda que narra o nascimento da cidade. Conta-se que a pedido dos primeiros colonizadores portugueses, que sofriam com a fome e estavam insatisfeitos com o resultado das minerações junto ao rio Atuba, o cacique dos campos de Tindicuera os ajudou a encontrar um novo local para morar. Para eles, esta era a vontade de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que todas as manhãs aparecia com os olhos voltados para as margens do rio Belém. Após muito procurar, o cacique parou numa planície repleta de pinheiros e disse Aqui, muito pinhão. Com isso, queria dizer que ali teriam muita fartura e prosperidade. Mas para estes primeiros curitibanos, bastante importante é que o local ficava entre os atuais rios Ivo e Belém. Um serviria para abastecer a nova vila com água e o outro para receber seu lixo. Até o século XVIII, a imagem do curitibano era de um homem do campo e do sertão, criador e utilizador do cavalo, meio índio, meio castelhano, com o pensamento sempre voltado para os horizontes num constante impulso de aventuras. Nessa época, o governador de São Paulo, Dom Luís Gonzaga, assim nos descreveu. Essa gente de Curitiba é muito semelhante ao índio nos costumes, habituada ao uso do cavalo, audaciosa nas suas empresas sertanistas e propensa a desertar para o lado dos castelhanos por ser muito parecida com estes. Mas por volta de 1830, quando começaram a chegar novos imigrantes europeus, a face e o comportamento dos curitibanos começa a passar por profundas modificações. Eram homens e mulheres que fugiam de uma Europa com poucas terras e muita gente e chegavam cheios de sonhos em um Brasil pouco habitado e com muitas terras para cultivar. Os alemães chegaram em 1829, povoaram a parte norte da cidade e urbanizaram o centro histórico com seus sobrados. Os poloneses chegaram em 1871 e se estabeleceram em colônias como Santa Cândida, Abranches, Barreirinha, Riviera, São Miguel e Augusta. Os italianos chegaram em 1878 e criaram a colônia de Santa Felicidade. Em 1895 vieram os ucranianos e depois, em menor número, foram chegando franceses, suíços, ingleses, suecos, sírios, árabes, judeus, chineses, negros, japoneses e outras tantas etnias. A pequena vila, até então vazia, parada, lamacenta e atrasada, progrediu. Os imigrantes trouxeram novas tecnologias, novas culturas e novos costumes. Trouxeram uma nova arquitetura, uma nova gastronomia, a industrialização, a urbanização e também a destruição das matas. Então, crianças, acompanharam o vídeo com atenção? Muito bem! Vocês observaram que, além de falar da história, da geografia da nossa cidade, também mostrou a nossa natureza? Muito interessante! Agora, vamos acompanhar com a professora, nos slides seguintes, algumas características que foram discutidas no vídeo. A primeira delas é... O termo Curitiba é de origem guarani. Observe no slide e quer dizer muito pinhão. Também foi passado no vídeo que, por meados de 1648, chegaram nesta região os primeiros desbravadores. Depois, foi comentado que a cidade de Curitiba foi crescendo entre dois rios, Rio Belém e Rio Ivo. Vocês notaram que, no vídeo, o urbanauta comenta que, naquela época, a população utilizava os rios de Curitiba com duas funções? Uma delas, no caso ali do Rio Belém, era para abastecimento da população. E o segundo, o Rio Ivo, levava os dejetos, o lixo, embora. Olhem só! Na sequência, o vídeo destaca que o governador de São Paulo, Dom Luiz Gonzaga, descreveu a população brasileira de uma forma bastante interessante. Vocês se lembram? Vamos reler aqui? Essa gente de Curitiba é muito semelhante ao índio nos costumes, habituada ao uso do cavalo, audaciosa nas suas empresas sertanistas e propensa a desertar para o lado dos castelhanos, por ser muito parecida com estes. Então, crianças, fiquei pensando, se hoje Dom Luiz Gonzaga observasse a população curitibana, como será que ele nos descreveria? Fiquei agora pensativa. E você, como descreveria a população curitibana? Vamos continuar? Olhem aqui. Na sequência, em meados de 1830, chegaram os primeiros imigrantes. Observem o slide. Chegando de navios da Europa. Depois, o vídeo destaca quais foram esses principais imigrantes e esses primeiros imigrantes que chegaram na nossa região. Então, em 1829, observem no slide, os alemães, em 1871, os poloneses, e depois, os italianos em 1878, os ucranianos em 1895, e na sequência, chegaram outros tantos imigrantes. Aí ele foi descrevendo cada um deles. Vamos observar aqui. Japoneses, franceses, suíços, sírios, judeus, ingleses, suecos, chineses, árabes e negros. Vários imigrantes. Esses aqui, em menor número, certo? E agora, é importante a gente relembrar isso aqui. E eu destaco com vocês. As pessoas que chegam de outros lugares, elas trazem consigo a sua cultura. Observem no slide que a professora representou alguns elementos de algumas culturas. Então, elas trazem seu modo de vestir e de falar, seu jeito de se alimentar, suas músicas, lendas, mitos e histórias, suas crenças e tradições. Observem que na última imagem, a professora colocou duas crianças com uma mochila nas costas, representando tudo isso que as pessoas trazem consigo. Esses imigrantes trouxeram consigo na sua viagem todas essas tradições, toda a sua cultura. Olhem agora o próximo slide. Vamos pensar aqui. Concluímos que Nossa população é formada por diferentes grupos, cujo resultado é a miscigenação. O quê? Olhem lá. Miscigenação. Vocês já ouviram falar neste termo? Vamos descobrir o que é este termo, afinal? Vamos lá. Olhem lá. Miscigenação é a mistura de etnias e de culturas. Olhem que interessante, crianças. Então, hoje, nós somos resultado dessa mistura de todas essas povos, todas essas culturas, todas essas etnias, certo? E agora, vamos fazer a nossa segunda atividade? Vamos observar comigo. Atividade 2. Faça uma pesquisa, uma pequena pesquisa e responda. Letra A. De onde vieram seus familiares? Outro país? Outro estado? Ou outra cidade? Qual é a sua origem? Você me responde na letra B. Vamos perguntar um pouquinho para os nossos familiares e pensar quais são as nossas origens, certo? Alguns minutinhos para vocês realizarem a atividade. E eu já volto. E eu já volto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto